Vai Brasil, levanta sua cabeça, vira essa mesa, vamos acreditar Porque é nosso por direito e grandeza, é nossa fortaleza e ninguém vai tirar Te convido pra dar um rolê, mesmo com a crise no nosso país A vontade do menor de vencer, para fazer sua família feliz Quem nunca quis ter um boot da hora, uma roupa da hora, um cordão de ouro Usa o fluido, uma casa na praia